Voltei pra falar das favelas que eu não falei Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês Voltei pra falar das favelas que eu não falei Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês E aí pessoal, aqui é o Marcos Loubé E nesse vídeo aqui a gente vai aprender como converter qualquer tipo de imagem ou vídeo no seu computador Eu peguei uma imagem aqui no Google pra dar de exemplo pra vocês Eu vou pegar essa imagem, vou clicar com o botão direito nela E vou vir aqui em propriedades Aqui em propriedades a gente vai ver o tipo de arquivo que é Ele é JPG Eu vou mudar esse arquivo Tipo não vou deixar ele como JPG, vou converter ele Então a gente vai usar um programa pessoal bem simples Que é o Format Factory Eu vou deixar ele na descrição do vídeo pra vocês Vocês abrem aqui o Format Factory Ele vai vir aqui Essa imagem ela é JPG Eu vou transformar ela em outro tipo de imagem Aqui tem várias opções né Eu vou colocar ela em modo PNG Né, esse daqui Então vamos recapitular aqui Abro o Format Factory Escolho a imagem que eu vou querer mudar A minha é PNG Ela vai abrir isso daqui Eu vou clicar aqui ó Adicionar arquivo E aqui eu vou selecionar a imagem que eu quero mudar No caso é essa aqui ó Ela é JPG Vou mandar ela pra PNG Seleciona ela Abrir Ela veio pra cá Você dá OK aqui em cima Ela já veio aqui pessoal Ela apareceu bem aqui É só apertar Iniciar Já deu a tarefa completa Né, a gente pode ver aqui Que a tarefa foi completada Ela duplicou a imagem Pessoal, o meu eu já coloquei Pra vir direto pra pasta de trabalho Caso de vocês não venham Vocês cliquem aqui em pasta destino ó Pra descobrir a pasta que Que tá indo a imagem né A minha eu já mudei pra área de trabalho Eu vou mostrar aqui pra vocês que mudou Essa daqui é a original Ó, ela é JPG E essa daqui é a que eu acabei de mudar Que é, é, PNG Viu? Elas estão diferentes ó Vê se abre as duas ó Você pode ver até no símbolo de visualização dela Que é outro já ó De JPG pra PNG É sobre o vídeo pessoal Como converter vídeo Eu vou Só mostrar aqui ó Não vou converter um vídeo Aqui tá em formato de imagem Vocês veem aqui em vídeo E aqui no tipo de vídeo também tem ó MP4, AVI, RMVB Tem vários tipos de vídeos Né, vocês podem converter também o áudio Né, como MP3, WMA É a mesma coisa que eu fiz na imagem pessoal No caso for uma música Você vai clicar, vamos supor Em WMA Aí você vem adicionar arquivo Aí você vai escolher a música que você quer Né, mudar pra WMA e converter É bem simples pessoal Então é só isso aí mesmo Abraço aí pra vocês Então é só isso aí Obrigado.